Agora eu tô, cuidado com esses cachorros aí, ó Vamos lá, galera, vamos partir agora pro mirante É o besta, correu pra dentro do mato, viu? Saiu da frente Tá gravando, né? Tô É, fica aí distraindo e caia, que fica bonito Poxa, tá errado, não é aqui não Não é aqui não É aqui não, pô Ei, sim Eu acho que aquele caminho saía aqui Tem que descer, o rio É, olha A gente tava perto mesmo Será que foi ali que a gente tava? É, bem capaz, a gente tava pra ali Era Mas foi bom a gente ter voltado Porque senão a gente não ia passar no rio, pô No rio ali Descobrimos mais um caminho aqui Pessoal, agora vamos pro mirante Eu vou fazer um voo de drone lá Mostrar a imagem fantástica da minha Paraíba a vocês Espero que vocês gostem, beleza? Tá mais machucado o bichinho Tá mais machucado o bichinho, ó É aqui, não, ó Aí vai descer, pô Eu acho que é aqui É, eu acho que é aqui, ó Prontinho, galera Chegamos Aqui agora eu vou fazer umas imagens de drone Vocês podem ver no canal ADV Essencial, beleza? Olha só Que visão maravilhosa É, eu acho que é aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para mim, aprenda a pilotar, viu? Orelha, é assim que se passa no rio, viu? Na lama. Não é botando perninha, não, viu? É assim. Tá danado, esse aí bateu o recorde, viu? Tá danado, mano. Tá bem limpinho o homem. Agora é só tomar banho no rio. É, agora é só tomar banho no rio. Ah, acabou, tá saindo lá. Vai, amor. Ei. Cadê a chupinha? Ah, pai, olha o homem aí, como é que tá, ó. É, não posso deixar meus amigos na mão, né? Tome lama. Pronto. Não posso deixar vocês na mão, né? Sujar também. Vamos lá. Mais uma vez que eu ainda tô limpo. É lama. E vamos embora. Galera, tô finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da aventura de hoje. Gostou? Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou. Fui.